E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric, hoje é dia 18 de outubro de 2023, vamos falar aqui de formação de palavras e análise morfológica. É a primeira vez que nós estamos propriamente falando de morfologia, que é o compartimento, digamos assim, da gramática que vai tratar ali da estrutura, da formação das palavras e das suas flexões também. E por falar nisso, as palavras são formadas de elementos mórficos, os chamados morfemas, que são aqueles elementos que estruturam as palavras. Basicamente, eles são raiz, radical e tema. E é por meio deles que a gente tem o significado dessa palavra. Por sua vez, também, nós temos os afixos, a desinência e a vogal temática, que são elementos modificadores da significação do radical. Então, são elementos que vão ali se unir ao radical e que vão caracterizá-lo, perdão, de uma forma específica. Temos também a vogal, ou consoante de ligação, que vai fazer ali conexões. Vamos dar uma olhadinha com calma. Raiz, como o próprio nome diz, imagina aí uma raiz de uma planta, é aquele elemento originário, é irredutível. Você não pode reduzir ele, como se fosse um átomo. Não tem mais para onde você ir em termos de ampliação da estrutura da matéria, certo? Da mesma forma, é o radical. Ele vai caracterizar as palavras da mesma família etimológica. E vai ser obtido a partir da eliminação dos afixos da vogal temática e das desinências. Fique calmo, a gente vai ver o que são esses afixos, que é essa vogal temática, essas desinências com calma. Por enquanto, basta você saber que a raiz, ela é esse elemento que, na verdade, se concentra no ângulo histórico, na formação etimológica mesmo da palavra. Então, como exemplo, temos aqui terra, terreiro, terreno, terráqueo, aterro, terrestre. Repare que aterro você já tem um prefixo e terrestre você tem aqui esse sufixo que deriva um pouquinho mais, também como o áquio aqui, comparado aos outros. Mas, assim, só realmente aqui no aterro que você tem um prefixo. O afixo, pessoal, pode ser um prefixo, que é um elemento que vem ali antes da raiz ou que vem depois. Mas calma, a gente vai ver com calma. De qualquer forma, o que é comum aqui em todas essas? Como eu disse, a raiz é um elemento irredutível das palavras. Ou seja, é aquilo que você diminui, diminui, até não poder mais diminuir. E aqui, no caso, é o terri. Você desconsidera os prefixos e os sufixos. Vai ficar só isso aqui, que é comum a todos eles, que se chama raiz, aí que está em negrito, terri. Como raiz ou radical. Bem, o radical é um elemento básico e significativo. No que difere o radical com relação à raiz? É que a raiz tem mais a ver com o elemento etimológico, de formação histórica mesmo da palavra. Já o radical, ele está mais vinculado ao que é ali o elemento mais básico que transmite significado da palavra. Esse radical, ele pode ser primário, e aí vai ser uma raiz. Então, falar um radical primário ou raiz é a mesma coisa. Porém, esse radical pode também ser secundário, terciário, quaternário, quinário. Dependendo do número de afixos. Como eu disse, um afixo pode ser um prefixo, é o que vem antes do radical da raiz, e pode ser um sufixo, que vem depois. Se você já colocar um afixo, ele passa a ser secundário, dois, terciário e assim por diante. Então, veja bem aqui, por exemplo, terri. Você tem uma raiz, como eu disse, um radical primário. Os dois termos são a mesma coisa. Agora, se você colocar aqui, por exemplo, enterrar, você já está colocando aqui um prefixo, que é um afixo. Se você colocar mais um aqui, desenterrar, você tem des e em. Você tem dois afixos, vai ser um radical terciário e assim por diante. Tudo bem? Tema e vogal temática. O tema, pessoal, é quando você pega o radical e acresce ele de uma vogal. Essa vogal vai ser chamada vogal temática. Percebe? Uma coisa está ali atrelaçada, digamos assim, ou... Desculpa, atrelaçada não existe, né? Deleta essa parte. O tema e a vogal estão vinculados, esse é o melhor termo, né? São entrelaçados, para falar um português correto. Mil perdões pelo meu erro. Muito bem. Então, temos aqui terra, por exemplo, né? Você colocou aqui o A na frente da sua raiz ou do seu radical primário. Então, essa daí é uma vogal temática. Qual que é a diferença entre afixo e vogal temática, Eric? É que aqui, no caso, é uma vogal só. A. Ali o afixo, por exemplo, em, des, percebe que não é uma vogal. Bom, no caso dos verbos, você obtém o tema retirando o R do infinitivo. Então, você pega aqui, cantar, tira o R, fica canta, bater, bate, sair, sai, né? E essa vogal temática, pessoal, canta, bate, sai, né? É ela que vai determinar se esses verbos são de primeira, segunda ou conjugação. Primeira conjugação termina em A, segunda E, terceira I. Ok? Desinências. As desinências são elementos terminais que indicam as flexões das palavras. Podem ser nominais ou verbais. Então, pega aqui uma desinência nominal. Por exemplo, menin, né? Meninos. O O, ele tá claramente aqui indicando o gênero masculino. E o S, né? Você tá falando de número, ou seja, plural, mais de um menino. Certo? Você tem as desinências verbais, né? Que vão indicar aí flexão de número, de pessoa, de modo, de tempo dos verbos, né? Por exemplo, amo. Amo tá indicando tanto aqui a desinência de número pessoal, que indica aí a primeira pessoa do singular, quanto também o modo temporal. Porque está falando que é o presente do indicativo. Da mesma forma, amavam. Vam, no final, aí é uma desinência que indica o pretérito imperfeito e também a terceira pessoa do plural. Agora aqui falando com mais propriedade dos afixos, dos elementos de ligação. Os afixos, pessoal, como eu disse, são divididos aí em prefixos, que vem antes da palavra, ou sufixos. Cuidado pra não confundir ali a vogal temática com o sufixo, né, pessoal? Porque ali a vogal temática é só uma vogal, literalmente, né? Aqui não. O sufixo, você tem aqui, por exemplo, enterrado. O em é o seu prefixo. E o ado é o seu sufixo. Né? Muito bem. Vogais e consoantes de ligação. São fonemas que, em certas palavras, se inserem entre os elementos mórficos. Só pra facilitar a pronúncia, tá, pessoal? Então, pé, pezinho, inho, indica diminutivo, né? O zê, pessoal, ele é uma consoante de ligação. Você não vai falar péinho. Então, se colocou o zê ali como uma consoante de ligação. Mesma coisa, pessoal, aqui em chá, chaleira, imagina, cháeira, né? Fica um pouco estranho. Então, naturalmente, surgiram essas consoantes ou vogais também de ligação. Agora, vamos falar um pouquinho de formação de palavra. Primeiro, por derivação. Né? Esse é o primeiro processo pra você formar palavras. O outro é composição. Né? Então, você pega uma palavra primitiva, que é uma palavra existente, e você forma uma nova com acréscimos de afixos. Por exemplo, pedra é a sua palavra primitiva. Pedreira, pedregulho, pedreiro. São todas o quê? Derivadas, né? Então, você tem uma derivação. A partir da primitiva, você deriva com afixos. Né? Então, você pode ter uma sufixação, por exemplo, dentista, né? Que vem de dente, sapateiro, de sapato, e assim por diante. Ou uma prefixação, que tem também, no caso, você coloca antes a palavra incapaz. Né? Desligar, e assim por diante. A parassíntese, pessoal, é quando você tem os dois casos. De maneira que nenhum, nem o outro, você pode retirar sem que você tenha um prejuízo de sentido. Pega aqui, por exemplo, entristecer. Né? Você repara aqui que você tem, ó, triste. Né? Que é aqui, digamos assim, o seu radical. Né? Você tem em, e você tem e ser, né? Prefixo e sufixo. Se você tirar o e ser aqui, entriste faz sentido? Não, não faz. Né? Tristecer faz sentido? Também não faz. Então, é uma derivação que realmente depende dos dois juntos. Não dá pra ficar só um dos dois. Mesma coisa em tardecer. Tá? Os vocábulos parasintéticos, que são esses casos aqui, geralmente são verbos. Entre-secer. É um verbo, né? E tem como base um nome, triste. Né? Muito bem. Derivação regressiva. Né? Quando você forma um substantivo a partir de um verbo. Né? Você não precisa decorar, pessoal. O importante é você entender isso daqui, tá bom? Então, ajudar, ajuda. Chorar, desculpa. Ajudar, ajuda. Chorar, choro. Pescar, pesca. Derivação imprópria é quando você muda a classe gramatical estendendo a sua significação. Né? Então, é uma coisa já semântica. Não é morfológica. Né? Você tem aqui, por exemplo, um adjetivo, ele passa a ser substantivo. Os bons. Repara. Bom é um adjetivo. Só quando você fala os bons, você está substantivando esse adjetivo. Né? Então, essa é uma derivação chamada imprópria. Né? Repara que você tem aqui, por exemplo, os maus. Mesmo caso, né? Um verbo no infinitivo que se torna um substantivo. O caminhar. O cantar. Tá? O trabalhar. E assim por diante. Substantivo que passa a ser adjetivo. Tem o contrário também, né? Trem, fantasma. Ou seja, fantasma é um substantivo. Mas aqui está ligado a trem. Então, ele está caracterizando o trem. Né? Menino prodígio. Adjetivo que passa a ser advérbio. Falar alto. Falar baixo. Formação por composição. Composição, pessoal, é quando você associa duas ou mais palavras para formar uma só. Né? E você tem mais um tipo de composição. Você tem a justaposição, que é quando você une duas ou mais palavras sem alterar a estrutura das duas. Então, passa tempo. Passa e tempo. Não está tendo alteração de nenhuma das duas que se juntaram. Pé de moleque, né? Você tem... A gente vai estudar mais para frente essa questão dos hífens. Não se preocupe com isso agora. Tá? Enfim, aglutinação, aí você já tem a supressão de elementos fonéticos. Repare que mesmo em girassol, aqui por exemplo, você tem um S a mais, porque sol não tem dois S's. Mas não muda o som. A aglutinação muda o som. Por exemplo, água ardente. Né? Você não fala água ardente. Você está suprimindo um A. Né? Planalto. Plano alto. Está suprimindo o O. E assim por diante. Boca aberto. Boca aberto. Né? De boca aberta. Então, boca aberto. Né? E por fim, pessoal, você tem aqui redução, hibridismo e onomatopeia. Né? A redução é quando você apresenta ao lado da forma plena uma forma reduzida. Auto, automóvel, auto, fotografia, foto, zoológico, zoo. É estranho isso aqui, né? Mas tudo bem, existe. Motocicleta, moto. Né? Muito difícil alguém falar motocicleta se não for num contexto muito formal. Hibridismo é quando você tem elementos de outras línguas que você agrega na formação de uma palavra. Né? Então, automóvel. O auto vem do grego. E o móvel do latim. Tele, é, tele ou tele, né? Que a gente fala aqui no Brasil, né? No português. Tele, visão. Tele do grego, visão do latim. E onomatopeias. São palavras que imitam vozes, ruídos, sons da natureza, animais, assim por diante. Miau, relinchar, rufar, tic-tac, 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 e assim por diante. Bora fazer um exercício aqui? Dois, na verdade, né? Novamente, pessoal, pegou textão, começo aqui da PUC 2003, não vai lendo de cara, perdendo tempo. Vê se você consegue resolver sem ler, tá? Aqui no caso você vai conseguir. Por quê? Olha, deixa eu acionar aqui a minha caneta, que eu nem me lembrei dela, né? Bora lá colocar aqui a caneta. Recheio, fruta do conde e cruzamento, palavras retiradas do texto, passaram respectivamente pelos seguintes processos de formação. Recheio. Aqui, pessoal, você tem uma derivação prefixal, ó. Porque você tem o re, né? Cheio e re. Prefixo, antes a palavra. Fruta do conde, pessoal, você tem aqui uma composição. É, por quê? Porque estão juntando todas, não está suprimindo o som de ninguém. E cruzamento, você tem uma derivação sufixal. Cruza e mento, ok? De maneira que isso vai te dar aqui derivação prefixal, composição, derivação sufixal, alternativa B. E, por fim, da FGV 2007, pastora de nuvens, tal. Você tem o texto aqui. Vamos ver se dá para a gente resolver, apesar que nem é tão grande o texto, né, pessoal? Mas vamos ver o que pergunta aqui a questão. Esse trecho faz parte de um poema de Cecília Meirelles, intitulado Destino, uma espécie de profissão de fé da autora. Ótimo, isso não vai te ajudar em nada para resolver a questão. A palavra desamparada é formada por... Então, pessoal, aqui, olha, você tem des, que é um prefixo, né, amparo e você tem ada, que é um sufixo. Então, você tem uma derivação prefixal e sufixal, ok? Muito bem. Aí, no caso, pessoal, você pode se confundir aqui com parasintética, né? Só que lembra que a parasintética é quando você não pode deixar um elemento sozinho dos dois afixos. E aqui, repara que você pode falar amparada, tá? Se você tirar o des, amparada existe, né? Parasintética é quando tirou um, não dá. Tem que ter os dois afixos para fazer sentido a palavra, ok? Por isso, a alternativa correta é a alternativa A. Ok, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo na nossa próxima aula de língua portuguesa. Até lá.